Quem vê essa gata, não imagina que a gente começou assim. A Lojas Rede me convidou pra fazer um look de Halloween com produtos que você encontra facilmente por lá. A gente começa com a maquiagem igual de todo dia. Eu preparo a minha pele e vou uniformizar com base corretiva. Nas bochechas eu aplico um blush e se você gostar também pode fazer contorno. É aquela pele de bonita. Uso um lápis no tom da minha raiz pra fazer a sobrancelha. Vou misturar o BT Velvet amarelo e marrom pra fazer um tom um pouco mais fechado de amarelo. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel com um pincel de esfumar. E depois vou esfumar essa sombra. Aplico o iluminador na pálpebra móvel e aproveito pra iluminar o meu rosto também. Passo um delineado gatinho de respeito e aplico bastante máscara de cílios. Se prepara que agora começa. A gente vai usar batom vermelho pra fazer feridas na testa. Eu traço primeiro mais ou menos como vão ser as unhadas. Depois eu volto com o batom fazendo certinho cada risco. Ele é mais grosso no meio e mais fino na beirada. Com o BT Velvet marrom eu faço um tom um pouco mais escuro de vermelho da profundidade. Com o delineador e o BT Velvet marrom eu vou fazer as pintinhas da onça. É só fazer o marronzinho no meio e o preto por fora dando batidinhas. E não se preocupe em fazer igual. Elas têm que ficar diferentes mesmo. Pra fazer um efeito de sangue eu misturo o gloss com aquele batom vermelho. Vou dando batidinhas em cima da ferida. Que vai dar aquele efeito molhado. Usa um lápis marrom pra delinear os lábios. Esfumo e passo o gloss por cima pra dar uma boca bem bonita. E esse foi o resultado da nossa maquiagem de onça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já curte e me segue pra mais dicas. Um beijo e até a próxima.